Tantas palavras, três palavras Nosso amado a medo Um pedaço de saiu Me diz adeus e escreveu com batom Pariseira Iluminando toda esta cidade Com o céu de um céu Subiu, sim, sim, todo o som E às vezes você anda por aí E às que entregar Sobre a noite